Olha só o pessoal do serviço de inteligência numa incoção feita na rua Taubaté, lá no bairro João de Deus. Estouraram lá a boca, estava bombando lá. São várias petecas fracionadas aqui, mais de 100, mais algumas petecas maiores, dinheiro do movimento, de 2, de 5, de 10, moedas, liga para amarrar, também vários aparelhos de telefone celular. Dentre as pessoas presas aqui, conduzidas para a delegacia, nesse trabalho que foi feito, o Joelson de Souza Lopes, mais conhecido como João, o Jessinaldo Nascimento Miranda, o Bill, Francisco de Assis Martins, também conduzido aqui para a delegacia, Márcio Roberto de Souza Oliveira, Jefferson Leandro Pereira, também Hugo Leonardo Pereira, o cowboy, e também o Tomás Maciel. Tomás Maciel está sentado lá na última fila aqui, é o no centro lá, e de acordo com as informações da polícia, é o maior bicho solto. Tomás está envolvido, inclusive, na morte de um policial militar lá na Vila Esperança, o sargento reformado que foi executado lá durante uma abordagem feita por vários elementos, tem mandado de prisão em aberto, e de acordo com as informações, ele é que estava comandando o vapor. É isso? Isso, está envolvido no crime lá e não só nesse, outros crimes, só para a gente... E outros? Só para a gente que ele confessou cinco, né, mas tem muito mais ainda. Diz denúncia, nós começamos a monitorar, sabemos que hoje eles iam manipular a droga, fizemos uma operação com todas as equipes do Serviço de Inteligência, cercamos o local e está aí o resultado dessas prisões, dessas apreensões. Uma quantidade de droga significativa, em grande quantidade? É, já estávamos preparando aí para o carnaval, essa semana que acontece o carnaval, mas isso aí talvez só para essa semana, e lá eles são muito fortes no tráfico de droga. Ah, isso aí era só um abastecimento por uma semana só? É, lá eles são muito fortes, eles vendem droga à vontade lá. Então, vamos lá.